Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Chegando aqui com meu amigo, Papa Capito Nantes Ô moreninha Quem é? Chegando aqui com meu amigo, Papa Capito Nantes Ô moreninha Sei gente, vai lá no canal da Kika, Nayane Posta e não esquece de ir no meu canal também Diocaba Oficial E deixa o like do nosso sonho Muito bem, eu sou eu E se inscreve, ativa o sininho E deixa o comentário E o comentário é importante, né Se gostou, bem, se não gostou, tá no mesmo Não precisa pegar carros, não